Eu tô volta pra casa, a memória contém disso, já vai Mãe, eu tô volta pra casa, a memória contém disso, já vai Mãe, eu tô volta pra casa, a memória contém disso, já vai Se quando eu falto a jantar, não falto a jantar, então vou sair, amanhã eu vou ficar Eu vivo pra te acalmar Se eu falto a jantar, não falto a jantar, então vou ter que ir, amanhã eu vou ficar Normalmente a mãe dizia, vai pra bad kid, dizia, mami, vou, mas vou ter bad dreams Minha vida nem sempre foi birras e bad bitches, sempre o tem com demons e angels Vi, call my life melhor, disse, ou não vou mudar Demons and angels, it's all about the bad dreams, bad news Acontecem fast no meu gueto, polícia chega, bate e seca e descreche, senti neves, viram bad bitches, graças a Deus que essa shit deu certo, podia ser mais um negra, sem preso aos 27 Só dou chavo, penso da cruz, nas minhas costas levo, então deixa-me ir que eu sei pra onde Deus me leva, minha mami só dorme quando eu chego, dá-me a vibe, me torna young forever Uma amiga perdeu a mãe e disse valorizar tu, hoje em dia posso entregar-te mais guida do que o meu pai Não sei como vou reagir quando já não estivés presente, sinceramente preferia ser eu aí primeiro Ainda bem que me fizeste isso, com os meus amigos verdadeiros e irmãos de sangue devem estar a pensar Deviam agradecer-te por teres-me feito nascer, o pouco compartilho chega pra vivermos à vontade Eu não consigo imaginar sermos nós a não ter nada, eu nunca tive senti e nem consigo imaginar Tu estás segura como se ganhasses o euro melhor, mais respeitado que todos os outros niggas da vida Conheces-me muito melhor que os fardados que me investigam, sabes que sempre que faço shit eu tenho o meu motivo Mandamos pra baixo todos aqueles que desmotivam, fizeste-me na tua gama, eu sei que no passado A mãe enganada, sei o esperançosa da África, que é pra brilhar na Europa, lá é droga, pá A mãe era muito sonhadora, mas depois a realidade queimou tudo pro droga um grande A mãe disse, foi mais alto, ela tá cansada, mas tem de encontrar pulmão Eu quero realizar esses desejos dela e tô quase a juntar as bolas todas do Dragon Ball Então let me go, let me go, let me go, mama Porque tu és quando eu quero voltar pra ir, voltei com ti quando eu quero voltar pra mim Mostra-me outra vez o caminho Flay mama é 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 Onde vou voar por nós Então mais uma vez eu vou voltar Pra casa mesmo a hora contém Diz já vai Mãe Eu tô Volta pra casa Eu tô Volta pra casa a memória contém Diz já vai Mãe 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 Eu tô Volta pra casa a memória contém Diz já vai Eu vivo pra te acalmar Se quando eu falto Jantar não falta jantar Então vou sair Amanhã eu vou ficar Eu vivo pra te acalmar Se eu falto a jantar Não falta jantar Então vou partir amanhã Eu vou ficar Vem pra casa 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 Nunca mais não chores, dança só Dança só Minha preta, minha rainha, minha gangsa agora Dança só Dança só Veste a capula na lata, a terra agora Dança só Dança só